O Eliminator de hoje, mano, foi pancada, viu? Saí correndo de alguns, tretei com outros E o inacreditável aconteceu Meu amigo, se liga no carro que eu fui pra final E aí que tá, a gente ganhou ou a gente perdeu? Confira comigo nesse vídeo Pô, toda vez que eu nasço aqui na pirâmide não tem nada, mano Ah lá, véi Nem pro lado de cá, nem pro lado de lá Eu nasci fora da safe ainda Meus amigos, hoje vai ser tenso, hein? 43... Nossa, mano, os caras com nível 6, 7, 8 já Meus amigos, esse aqui vai dar ruim, galera Mas vamos que vamos achar aqui o primeiro carro E se você tá chegando no canal e é novo aqui e não conhecia o canal, mano Se inscreve pra dar aquela moral pra nós aí Que a gente posta dois vídeos todos os dias E caso você já seja inscrito Deixa aquele like Mano, véi Essa aqui vai ser osso, galera Essa aqui vai ser osso, mano Por quê? Olha no lado esquerdo aqui, embaixo de mim aqui, da minha facecam Olha o tanto de gente que já tá trocando de carro, véi Nível 7, 6, 8 Olha lá, véi 7, 2... Meu Deus, vai dar ruim, galera Véi do céu Essa aqui vai ser... A galera já no começo já trocou os carros tudo já, véi E eu aqui de fusca Meu Senhor Jesus Ó Tem um carro aqui, mano Vai, vai, um nível alto, por favor Nível 2, véi Tá bom, fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê, cidadão? Vê o golfão aqui Tinha mais uma fumaça pro lado de cá, eu acho, véi Aqui, ó Nossa senhora Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Ó Nível 4 Bora Tá bom, né? Começamos assim, véi Não, mas olha o carro que é, véi Eu nem tinha visto o carro que era, mano Vou enfrentar com o cara aqui, ó Ah, véi Na moral, cara Eu não dou sorte, não, bicho Eu podia nem baixar o nível 30 Bora Vê aqui Ixi A represa tá cheia Não, tá não Achei que tava cheia a represa, véi O cara tá indo na fumaça lá, ó Deixa não, Lloyd Deixa não, deixa não Buzina pra ele Buzina pra ele Isso aí Fora Fica aí na água, tá ao lado aí Nossa, mano Pior que... Olha o carro que eu tô, galera Meu Deus Nossa, véi É o pior carro do nível 4, véi Meu Senhor Jesus Aquela Porsche Macanha é melhor do que esse aqui Porque a Porsche Macanha é alta Ela não fica agarrando aqui, ó No off-road ela é boa Ela não tem muita final Mas aqui ela vai embora Ó, o bom é que o cara tá de Fusca também, né, véi Mas não subestima o Fusca, não Porque o Fusquinha pode ser... Nunca subestime o seu oponente no Eliminator, mano Porque você pode errar E eu me ziquei, eu acho Não, vai dar bom, véi Ele tá muito longe, tá muito longe Acho que se eu bater ainda dá pra poder Chegar lá ainda Bora É, ele pega 200 de final pelo menos, né O Fusquinha pega 190, eu acho 180, não sei Não lembro Mas acho que é por aí E tá vindo, mano O cara não desiste não, meu irmão O cara não desiste Ai, meu Deus Onde é que eu vim passar, véi Meu Senhor Jesus, mano Nem sei onde é que eu tô, véi Vambora, vambora, vambora Fusquinha Vou ir lá pro estádio, véi Ó, a macerati, mano Tá bom Levantes Levantes aí e deixa o like Olha que tem muito negócio Mano, eu vou ali rapidinho Que no estádio, geralmente Tem umas fumacinhas lá Que tem uns carros da hora Aqui, ó, aqui também tem, ó A arena não tá reduzindo ainda Vamos lá rapidinho Só pra gente ver Ai Levantes daí, carro Mas também não é que eu quis passar também, né, véi Ó, dois caras tretando ali Deixa eu ver Que fumaça que é essa Nível 3, não Cadê? Nossa, o cara pegou o nível 9, mano Ô, véi Ela tá enrolada, hein Mas tá enrolado, galera Vamos ver Nível 4 Cara, tem muita fumaça aqui, véi Não é possível que nenhuma vai ser nível alto, bicho Olha lá, tem duas ali na frente Vamos ver A arena vai reduzir Assim que a arena vai reduzir, não é? Volta Ó Nível 3 Aqui é nível 7, ó Se for um nível 6, pelo menos Tá bom Que a gente, pelo menos a gente Como se tivesse Nossa, no final dá safe, mano Aí, ó Tá vendo, pô? Tem que ir nas fumaças também, galera Tem que ir nas fumaças Só que se eu tiver de nível 8, 9 Que eu não vou, mano Mas igual aqui, tá pertinho Agora eu vou ficar procurando o mapa fumaça É pai, ó Mas vamos lá agora Tentar procurar alguém pra eliminar, mano Tô com o carrinho nível 6 Tá da hora, tá top Vamos só Nossa, mas é muita fumaça aqui, véi Ah, não, véi Eu tô na curiosidade Será que ela vai achar alguma fumaça aqui? Ó, nível 5 Mano, é muita fumaça, galera Véi, vai ter um Vai, vai É, é isso aí Eu vou achar um nível bom aqui, mano Eu vou achar um nível bom aqui, ó Eu vou achar, mano Tenho certeza Nossa senhora Vamos voltar Tem uma fumaça aqui na frente Cadê ela? Sumiu Vamos caçar os carros, então Arena reduzindo Vambora, Lloyd Senão vai perder pra arena aí, ó Vai dar arena Ela tá logo aqui Tá de boa Nossa, o cara com nível 10 já, véi Meu senhor Jesus Vai dar ruim Deixa eu ver aqui Tem duas fumaças aqui, deixa eu ver Nível 4 e Nível Ah, é nível 5, mano É, não Cadê os carros? Quero carro, 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 carro Vamos tretar agora Mano, não tô vendo ninguém pro lado de cá Opa, tem um carro aqui, ó Girou Fica doido Vamos trocar ideia nós dois aqui Aí vai ver que é o nível 10, quer ver? Eu sou azarado nesses trens Eu sou muito azarado Eu acho que não Que ele tá andando bem devagar, véi Ou não, né? Tá vindo aqui Pegar essa fumaça aqui, ó Ih, é o mesmo carro que o meu É o nível 6 também Ah, mano Ele tem que vir Ele vai parar ali pra atletar comigo Eu vou ficar aqui Vem cá, ó Eu não vou atrás de tu não, cara Tu é nível 7 O nível 6 é aquele carro ali O carro dele ainda mais que o meu, véi Tem outro carro aqui, ó Vamos lá atrás dele Aí eu vou Mano Eu podia tentar ter aquele carro ali, né? Ai Bora, Lloyd Tô vendo nada Não tô vendo nada Meu Deus Nossa, véi O Vai ficou na minha frente, cara O Vai ficou na minha frente Bora O cara bateu Eu aproveitei que o cara bateu E tretei com ele, véi Eita Bora, Lloyd Bora, 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 bora As fumaças ali, ó Teve uma vez Um vídeo, galera Que vocês A galera tava Me assistindo Falou Lloyd, você passou por uma fumaça Nível 10, mano Eu não tinha nem visto Bora Por isso que eu fico olhando As fumaças, véi Ó, nível 3 Tá daqui Vamos pegar o nível 7, né? Eita Esse carrinho Ele é messa em fazer isso, véi Teve um vídeo aí Que aconteceu isso comigo No finalzinho Aí, ó Conseguimos, moleque Top Ford Bronco Ford Bronco Ford Bronco O cara foi eliminado Vamos ver Que pra fora dá safe Tá, véi Faço a mínima ideia Aonde que vai fechar isso, véi Tem que achar os caras Pra tretar agora Deixa eu só ver Essa fumaça aqui Vai que né Nível 3 e nível 2 Ó, tem vários caras Agora eu não sei Se eu vou pra cá Se eu vou pra lá Vou pra cá mesmo Nossa, tem muita Nossa, tem muito pontinho branco Aqui, véi Vamos lá No Tá todo mundo pro lado de cá, ó Tá todo mundo pro lado de cá, véi Vamos lá Ah, tá tretando os caras já, véi Vai, tem várias fumaças Ah, tem um cara aqui, ó E tinha uma fumaça ali, véi O cara tá correndo, ó O cara que é aquele ali O cara é doido Vai fechar lá pra cima Eu acho, galera Lá pro aeroporto, véi Ah, o cara tá correndo de mim, véi O cara, cara Tu é um nível 6 Tu pode ganhar de mim, véi Esperto Esperto, esperto 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 ele, viu Ai Corre, Lloyd Nível 10 Nível 9 ali, véi Vai atrás dele Deixa eu ir atrás desse outro aqui, ó Meu Deus Me fugi Me fugi Me fugi Dei fuga, mano Deu 2 Que isso, carro? Que carro é aquele ali? Que carro é aquele que tá fugindo ali? Fica doido Foge não, mano Chega aí Que carro que é esse que tá fugindo? O cara tá fugindo, mano Ah, é um Bugizinho Ele é esperto, mano Ele tá indo pro lado Que vai fechar, ó E o carro dele Ainda mais que o meu, véi O carro dele Ainda mais que o meu Tem um cara vindo aqui, ó Chega aí, doido Não bate na árvore não, Lloyd Pelo amor de Deus Bora Lascou, véi Lascou, lascou Ele desistiu, véi Nossa Passou um carro voado aqui Pegamos o nível 8 Pegamos o nível 8 Vamos ver Meu Nossa, de Anderson, mano Aí lascou Foi tudo agora Lascou, lascou, galera Anderson Já era Deixa eu ver onde é que tá safe Mano, tá pequenininha Vai dar roda a roda concluída Eu não vou nem entretar, não Vai dar roda a roda concluída Certeza, mano Vai fechar Mano, eu tenho que ir pra cá, ó Eu tenho que vir pra cá, ó Vamos lá Ah, é o cara de Funko, mano Já era Essa aqui já era Essa já era muito, véi Vai dar roda a roda concluída Certeza Nossa Será que não vai ganhar de Anderson? Será que não vai ganhar de Anderson? Não, tá Aí, viu Roda Viu, falei Falei, pô Falei Falei Confronto final Aí, eu falei Olha lá O cara já tá esperando ali, já Aqui, os caras Tudo aqui, já Aí, ó Olha o cara aí Não, velho Bronco Beleza Vai fechar Aí, o cara de nível não sei o que Lá das contas aqui, já Ah, não Nível 8 Vambora, lógico Ó, acelera 3, 2, 1 Vai Vambora, galera Pode ser que dê bom Vou pegar a rodovia aqui, ó Bora O cara de Funko vai voar na frente aqui, véi Nossa, tá lá em cima, mano Depois eu vejo onde é que tá, véi Tá lá em cima ali, ó Também em primeiro Também em primeiro O carro não vira, tá O carro não vira Bora, velho Ó, o Funko Esse carro que tá vindo aqui é o Funko Com quase certeza Boa Ferrari Vou pegar o máximo possível de asfalto, mano Vamos subir aqui, ó É a Ferrari, mano Bora, Lloyd Tá em primeiro, véi Vai, vai Vai que você tá em primeiro Meu Deus Que tensão Não é possível Eu vou ganhar Não é possível que eu vou ganhar de Anderson Eu ganhei de Anderson contra o Funko Contra todo mundo Contra todos Aqui não, moleque Ah, moleque Que isso, meu filho Quem é o quê? Funko o quê, rapaz? Ganhei de Anderson Um salve pra todos os Anderson aí, mano Então se você é novo no canal Se inscreve Deixa aquele likeão aí Pra fortalecer o conteúdo, mano E compartilha esse vídeo pra todo mundo aí Pra mais pessoas conhecerem o canal, beleza? Muito obrigado por sua paciência Por sua presença Valeu, falou E até o próximo vídeo Que Deus abençoe você E ó Fui